Mais um comecinho de noite Eu me adaptando a sua nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso Não esquece essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Em um barzinho aleatório Olha quem eu topo Tá mal, cai o copo E doeu, oh se doeu Te encontrar assim do nada A boca colada no outro cara E doeu, oh se doeu E a cada passo foi doendo mais Disfarcei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei pra trás E a cada passo foi doendo mais Disfarcei fingir que tanto faz Chorei mas não olhei Olhe pra mim e preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube hoje Hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais Se diga que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Como fui eu que pensei que você deixaria esse cara Mas a verdade é você que não teve vergonha na cara E me enfeitiçou Me enganou Abusou Tirou tudo de mim Volta pra ele Esquece de tudo Chegamos ao fim Como fui eu Tchau Tchau Tchau